O Mundial de Futebol de Las Chavalas, na Nicarágua, é um torneio para jovens mulheres em um país com pouca representatividade feminina no esporte. Hulda Ramos, que joga futebol desde os 12 anos em uma comunidade no norte do país, afirma que aprendeu a planejar a vida e sonha em ter uma carreira profissional. Com o futebol, hoje posso dizer que sou uma líder, que posso liderar em minha vida e que posso ser uma menina empoderada e evitar uma gravidez cedo na vida. Porque o futebol é um psicólogo que me ajuda a esquecer os problemas e também serve para eu me focar em uma nova direção e não só me casar cedo e engravidar. A atleta faz parte do projeto La League, criado em 2017 pela Fundação Johan Cruyff e pela Woman Win, realizada com o financiamento da UEFA. O futebol promove autonomia para essas meninas, especialmente quando se trata em quebrar as barreiras de gênero impostas pela sociedade e ajuda a criar consciência sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. Nós queremos mudar a vida delas para abrir espaços esportivos também para as meninas. O esporte é importante para a saúde mental e física e por isso é necessário tentar quebrar estas barreiras. 300 meninas, entre 12 e 24 anos, de 20 comunidades rurais em 5 territórios da Nicarágua, são beneficiadas pelo projeto. Parte deste grupo participou com outras jovens no Mundial de Las Chavalas, em Managua, capital do país. Elas foram treinadas pela meio campo da seleção holandesa, Nadine Norden. Eu amo estar aqui e amo ver que as meninas estão felizes em estar aqui. Eu espero que elas gostem e aprendam algo nesses dias, porque é tão importante que elas tenham um futuro e que elas estudem. Eu estava contando minha história e espero que elas aprendam algo sobre e para continuar no futuro. As jovens disputaram o torneio poucos dias antes da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia, que vai ser realizada entre 20 de julho e 20 de agosto. Meu sonho sempre foi me formar para ser professora de inglês e gostaria de ser jogadora de futebol profissional ou árbitra, não só para conhecer culturas aqui na Nicarágua, mas para ir a outros lugares e viver essa paixão que eu carrego dentro e no sangue, que é o futebol. Não porque sou boa ou para manter a forma, mas porque é algo que faz bater o coração ver uma bola em campo. Um balão em uma cancha. 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 Obrigado.